e queridíssimos amigos do canal MJGTV, bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa o momento do dia que você esteja nos acompanhando, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua audiência, você que é meu assinante, obrigado pela confiança, você que é inscrito aí, obrigado pela credibilidade que deposita nas nossas opiniões, você que está passando aí de passagem, se permita conhecer esse trabalho, eu tenho certeza que você vai gostar, deixa aí o seu like, se for da sua vontade os comentários, comentários sempre moderados dentro daquela nossa linha de raciocínio, todo o trabalho MJGTV é subsidiado, é um oferecimento do MJG Shop, programa excelência em vendas para profissionais e empresas da área comercial e a gente tem novidades sensacionais chegando aí para você, olha, não vou nem dar spoiler aqui não, é coisa de louco Live MJG, terça-feira dia 31, ponto de encontro da nossa família, nossos assinantes, estaremos juntos no Google Meet para colocar um pouco da conversa em dia, programa vai começar em agosto e só termina em setembro que maravilha, pessoal, tudo isso dito e suposto, vamos a um fato um tanto quanto desagradável e é claro que tem muita gente nova sempre chegando nos vídeos e a gente fica, claro, muito feliz com isso mas para que essas pessoas possam se situar e considerando que já fazia também muito tempo que o pessoal lá do Uruguai como eu já fazia muito tempo que eles não divulgavam qualquer resultado e eu até peço licença para aqueles que já conhecem o meu trabalho há mais tempo, mas eu preciso fazer aqui algumas considerações para quem não entende muito bem esse barato o que significa, o que representa, um teste de impacto é um padrão mundial, é uma atividade, cada continente costuma ter a sua representação mais localizada existe o hábito de adquirir carros ou de receber carros das montadoras para que os mesmos possam passar por uma bateria de exames, vamos colocar dessa maneira onde eles colidem contra a parede, contra o poste, enfim analisa-se a proteção para adulto, a proteção para crianças que estão no banco traseiro os possíveis danos e lesões que um pedestre pode ter se abalroado, atropelado por aquele carro isso acontece no mundo inteiro, Estados Unidos tem o seu órgão representativo, Europa, Japão, Ásia de uma forma geral todo mundo tem para a América Latina o organismo é o Latin NECAP e ele vem nos últimos anos já há alguns anos testando os carros que são colocados à venda não testam todos os carros e isso é um ponto importantíssimo eu quero que você compreenda aqui nesse instante do vídeo o seguinte um carro ser bem avaliado no teste de impacto não significa que você a bordo desse veículo não vai correr qualquer risco nas ruas, avenidas e estradas do país você desculpe até a brincadeira sem graça mas não é porque o carro que você comprou ou que alguém da tua família tem e no qual você se desloca não é porque ele levou 5 estrelas no teste de impacto que ele seja um carro 100% seguro não é porque ele levou 5 estrelas no teste de impacto que você vai poder sair por aí regaçando, como diz o Nelson sem qualquer tipo de cautela e que o fato do carro ter levado 5 estrelas no teste de impacto lhe proteja contra acidentes seríssimos e coisas do tipo mas os testes de impacto e ainda que o caso do Latina e Cap por vivermos numa região do mundo muito complicada onde a corrupção é a regra e por região eu não estou falando de nenhuma região do Brasil estou falando do continente onde nós vivemos do México para baixo é tudo uma merda então, e isso inclui o México então, muitas coisas precisam ser analisadas e estudadas com bastante calma alguns critérios que são adotados no teste do carro A a gente observa que no carro B a conversa já é completamente diferente uma coisa complicada numa região corrupta como a que vivemos é quando os testes são patrocinados isso é, a montadora foi lá e cedeu geralmente duas ou três unidades porque é óbvio que o carro que passou pelo impacto frontal não tem condições de passar pelo impacto lateral isso é elementar mas não é legal numa região de corruptos, de ladrões que a própria montadora ceda o veículo para o teste o ideal de fato é que o Latina e Cap adquira os carros para poder testá-los livremente é aquilo que eu falo no teste Drive MJG que será Drive MJG agora na volta tira o teste é muito complicado você ser de alguma maneira patrocinado pela empresa que você está ali com o objetivo objetivo de avaliar é muito complicado você receber numa situação como essa vamos supor que nós tivéssemos um alcance de trabalho muito maior eu tenho muito orgulho do meu público eu acho que estão aqui as pessoas certas acho não tenho plena convicção disso mas se o meu trabalho tivesse um alcance numérico maior é possível que a montadora A, B ou C de acordo com a conveniência cedesse diretamente para nós veículos para que a gente avaliasse e isso paralelamente paradoxalmente porque aos olhos de quase todo mundo seria um sinal de sucesso é complicado porque você não sabe se o carro que a montadora te cede para uma análise e isso já aconteceu comigo descaradamente em inúmeros test drives aí test drives mesmo feitos para clientes que pretendiam comprar um determinado automóvel zero quilômetro e que o comportamento desse carro o consumo desse carro o volume de ruídos desse automóvel era completamente diferente das unidades em produção então o cara fazia o test drive saia satisfeito e depois quando chegava o carro que era o dele de fato ele acabava detectando várias imprecisões vários problemas que a unidade de teste não apresentava então o correto para uma organização porque aqui na região ela é uma ONG como o Latin NCAP o ideal para esses caras era sem dúvida nenhuma ir até o pátio adquirir os carros e colocá-los para moer literalmente aí eu não sei quais são as reais razões e é claro que a gente está nessa também eu a minha pessoa eu receberei agora a segunda dose do imunizante no mês de setembro então eu vou poder retomar algumas atividades presenciais que tenho deixado em banho-maria mas sem dúvida a frequência de resultados do Latin NCAP nunca foi muito grande e isso é uma coisa intrigante porque não deveria ser assim é mais um daqueles casos onde não sei o que acontece mas onde o próprio consumidor desde que levasse esse tipo de teste a sério ele colaborasse com a manutenção do instituto e ele pudesse colaborar com a realização dos testes que são muito lucidativos no que diz respeito a certos modelos só que isso da mesma maneira que o canal MJGTV ele é da predileção ele é da simpatia de um grupo pequeno de pessoas porque a maioria sempre vai preferir se enganar vai preferir acreditar que comprou o melhor carro do universo sendo que não é bem assim é não deve esse resultado desastroso aliás eu fiz o teste da Dacia Duster da Dacia Duster você vai ver daqui a pouco porque eu vou mostrar aqui as telas do Latine Cup e a resposta ridícula dada pela Renault e aí também que me desculpem aqueles que simpatizam com o carro mas é um carro do qual eu nunca tive dúvida da falta de qualidade é um fato de que com esses ajustes que foram feitos recentemente se tornou muito mais palatável se tornou um ambiente de cabine muito mais agradável tudo bem mas continua sendo um carro bastante medíocre para ser generoso bastante medíocre e não foram essas perfumarias um melhor capricho no que diz respeito ao acabamento interno que de repente fez aí o modelo da Renault se destacar em alguma coisa no entanto o consumidor brasileiro com a licença do termo para os mais sensíveis está cagando para o teste de impacto e a maior prova disso que eu estava inclusive lendo recentemente vendo porque eu tenho esse hábito para alguns pode parecer bizarro mas eu tenho eu gosto de assistir os vídeos antigos do canal por várias razões para me policiar se eu estou em processo de evolução ou se eu estou evoluindo nos meus argumentos na minha dicção na maneira como trago a mensagem para vocês eu sou muito criterioso no que diz respeito a tudo isso fico feliz também de perceber que a minha linha de raciocínio lá de trás ela não era uma linha de raciocínio confusa incoerente perdida o que a gente falava em 2017 a gente pode colocar um vídeo daqueles hoje e vai ser de uma atualidade constrangedoramente enorme pouca coisa mudou nós tivemos de lá para cá praticamente todos os carros de grande volume de vendas avaliados lá no uruguai recebendo notas muito baixas sendo muito mal avaliados isso incluiu Onix incluiu K na época faziam parte do trio campeão o HB20 aí já quando K não reunia mais as condições de brigar pelas primeiras posições quer dizer aquele trio em diferentes momentos todos eles foram muito mal avaliados o casinho saiu de linha o Onix veio numa nova geração essa sim muito bem avaliada mas é claro que não é esse o verdadeiro motivo existem muitas questões e vocês aqui são testemunha que a gente está sempre debatendo sobre isso mas a verdade é que levar nota zero levar nota baixa no teste de impacto não representa nada no Brasil isso não vai prejudicar a Duster o cidadão que é proprietário de uma Duster 2021 ele não corre o risco de chegar numa roda de amigos e ser ridicularizado porque ele tem um carro nota zero na garagem muito pelo contrário é um veículo com size impression muito bom ele é parrudão esteticamente e esse facelift para quem gosta deixou o carro muito menos desagradável do ponto de vista estético e é isso que interessa um carro entre aspas vá grande é um carro que melhorou muito a sua estética melhorou muito o seu acabamento interno e a maioria das pessoas que não tem conhecimento sequer da cilindrada dos carros que possuem essas pessoas não vão se incomodar isso aí vocês podem ter certeza e escrever ou pelo menos guardar na memória o que eu estou dizendo isso não vai afetar comercialmente falando a Duster em nada zero zero preocupação pessoal da Renault pode estar até rindo disso daí prova maior disso a gente recorre aqui ao famigerado Wall Carros quando foi noticiado que o Duster levou nota zero e a gente depois tem que falar que por mais que a gente saiba e fale isso aqui a fragilidade estrutural desse carro é um negócio impressionante mas a Renault espertalionamente vamos lá para o final da da reportagem parece até um ctrl c ctrl v um copia e cola do que a chevrolet do Brasil que aliás é uma nave acéfala nesse momento chevrolet do Brasil publicou em 2017 vocês se lembram um comunicado tão vexatório quanto e nós vamos ler o posicionamento da Dacia local o veículo Duster que teve o seu teste divulgado em agosto de 2021 é exatamente o mesmo em termos de conteúdos de segurança ativa e passiva em relação ao veículo que obteve quatro estrelas na proteção para adultos e três estrelas na proteção para crianças em teste realizado pela mesma instituição em 2019 aí nós vamos fazer o que o pessoal do direito chamaria de grifo nosso olha só isso é uma meia verdade isso é uma desonestidade intelectual própria das montadoras em atividade no Brasil porque sabem que o seu público consumidor é composto quase que na sua totalidade por fanáticos que ignoram a realidade se nós nos transportarmos para um ambiente civilizado que é a Europa e nos transportarmos para o organismo local que é o Euro NCAP os veículos avaliados pelo Euro NCAP porque todo teste de impacto é realizado sob determinados protocolos e esses protocolos evidentemente eles estão em constante evolução até porque não é difícil para ninguém imaginar que se fosse o caso de nós termos uma avaliação como a que foi feita lá em 2019 muita coisa já aconteceu de 2019 para cá eu poderia citar na minha vida pessoal acho que uma centena de fatos relevantes de 2019 para cá o protocolo mudou o protocolo ficou mais rigoroso e evidentemente dentro desse rigor a Duster ou Duster que como eles mesmos dizem aí não sofreu nenhum tipo de atualização importante ficou para trás nesse quesito está tudo certo mas é claro que quando a montadora se refere ao teste com esses argumentos ela tenta desviar o foco ela tenta dizer para as pessoas assim olha nosso carro está aí nosso carro era bom e de repente agora o nosso carro não é bom mais para os caras vá a merda não é assim que a coisa funciona então essa desonestidade intelectual que me incomoda continuando aí em 2020 o Latina e Cap mudou os protocolos e por conta disso os resultados são diferentes é evidente se nós pegarmos um Vectra 98 que na época era por exemplo no continente europeu um dos mais altos paradigmas de segurança é claro que esse carro hoje vai levar nota zero e o fato disso acontecer não depõe contra o carro simplesmente é as condições são outras e os protocolos sofreram atualizações que precisam receber é importante reforçar que o Duster cumpre rigorosamente as regulamentações nos países em que é comercializado gente vocês se lembram é exatamente o que a Chevrolet do Brasil de maneira asquerosa lá em 2017 quis justificar superando as exigências legais em alguns quesitos o modelo traz diversos equipamentos de segurança como ESP alerta de ponto cego câmera multivill engraçado falar que né câmera é item de segurança nesse caso mas tudo bem assistente de partida em rampa entre outros que não são obrigatórios por lei a Renault considera que assim como houve uma grande evolução na segurança veicular nos últimos anos o tema seguirá evoluindo e a Renault continuará a oferecer produtos com alto nível de segurança o alto nível de segurança é a nota zero a mensagem é muito clara levamos uma nota zero que se dane nosso consumidor né porque as pessoas tem essa necessidade do pertencimento o nosso consumidor continuará comprando carro e vocês que se danem entrando aqui no mérito eu chamo a sua atenção para aqueles que são mais crédulos numa situação que supostamente ela é tendenciosa é claro que algumas questões são discutíveis são muito discutíveis mas quando você observa o resultado inclusive para isso que é bom ter o vídeo também fica complicado brigar contra a imagem é complicado brigar contra fatos contra imagens é bem difícil olha só que infeliz coincidência dos carros vendidos na América Latrina meu caro William Ford de cá nota zero Hyundai HB20 nota zero que foi avaliado três vezes uma situação esquisita mais nota zero Kia Picanto nota zero Renault Duster agora nota zero Suzuki Swift nota zero quer dizer são carros de cinco montadoras diferentes cinco segmentos diferentes únicos aí que são bem similares bem que o Swift dá para colocar também como um sub né mas olha os percentuais olha que coisa tenebrosa né então você tem aí o primeiro item é a proteção para adulto 34% fora de cá 19% HB20 zero para o Kia Picanto 29% para o Duster 16% 16% para o Swift ou seja o melhor carro a melhor segurança para adultos desses modelos é de cair o queixo né mas é o fora de cá aí o azul ali é a proteção infantil que para mim por exemplo que tem uma mocinha que vai fazer seis anos agora 9% fora de cá 10% o HB20 29% o Kia Picanto 23% o Duster e 0% o Suzuki mas eu não colocaria minha Isa nesse carro da Kia em hipótese alguma então você vê que o nível é baixo o nível é eu diria que subterrâneo e aí nós vamos entrar no teste do Duster propriamente dito e eu chamo a sua atenção para avaliação que foi feita aqui embaixo a proteção oferecida a cabeça e pescoço do motorista do passageiro foi boa a proteção ao peito foi marginal os joelhos do motorista e o joelho do passageiro receberam proteção marginal pois podem colidir com estruturas perigosas atrás do painel o outro joelho do passageiro teve uma proteção adequada boa as canelas do motorista ganharam proteção boa e adequada e as do passageiro adequada a área dos pés foi considerada instável a estrutura foi considerada também instável e não foi capaz de suportar cargas maiores o veículo apresentou vazamento de combustível após o teste de impacto frontal quer dizer não é brincadeira gente dependendo da circunstância isso é um risco iminente de explosão impacto lateral a cabeça abdômen e pélvio obtiveram boa proteção enquanto tórax recebeu uma proteção marginal a intrusão estrutural foi excepcionalmente alta a porta do passageiro da frente foi aberta durante o teste de colisão eu considero sem qualquer sensacionalismo uma coisa gravíssima isso daí então você imagina você está andando num carro desse aí com a sua senhora com seus filhos dentro do carro e numa situação que foge ao seu controle porque é elementar eu nunca vou esquecer os abobados da época do teste do chevrolet onix que argumentaram teve um débil mental que ele chegou a afirmar aqui no canal que ele não comprava carro para bater eu queria saber quem em sã consciência compraria um carro pensando numa colisão mas isso é algo que foge ao seu controle e se fugir ao controle e se você estiver com um carro desse você corre sério risco então não foi realizado concluindo aí não foi realizado o impacto lateral de poste porque o modelo não oferece proteção lateral de cabeça o iplash que é aquele teste da chicoteada como a gente diz aqui no interior o assento apresentava pouca proteção para o pescoço o veículo não não demonstrou atender aos requisitos da estrutura de impacto traseiro então em suma um resultado dos piores e é preciso que a gente pontue porque é claro que a paixão clubística aflora às vezes nas pessoas é preciso também que se diga o seguinte vários carros isso não é privilégio do Duster não vários carros muito bem avaliados em outros momentos seriam vergonha dentro dos novos protocolos o que particularmente eu considero que o consumidor que paga tão caro sabe aquilo que eu digo se fosse barato até vá lá que não tivesse tanta qualidade se tivesse uma qualidade extrema considerando-se todos os problemas estruturais e morais do Brasil até vá lá que fosse bem caro que fosse proporcionalmente muito mais caro do que no mundo civilizado mas que pelo menos esse consumidor ele estivesse diante de um produto qualificado nós temos aqui o pior dos dois mundos nós temos um carro muito caro e um carro de baixíssima qualidade e eu não vou me estender muito nessa parte não porque isso acaba tendo problemas deixa eu ver o tamanho do vídeo vamos tentar posicionar aqui bateu de frente você vê que há uma invasão muito considerável mesmo complicado né você vê que a qualidade dos materiais não é a melhor nós não eu acho que nós não conseguiremos aí ver a questão do vazamento eu não vou conseguir mostrar pra vocês a questão do vazamento mas olha só no teste lateral que foi o grande problema do Onix lá em 2017 olha o impacto lateral olha só o quanto invade e você vê um monstro desse tamanho olha como o carro é totalmente instável nesse quesito muita gente pode se perguntar assim deixa eu voltar pro meu slide aqui muita gente pode se perguntar acredite senhores eu já respondi esse tipo de pergunta e respondi tranquilo não fui grosseiro não fui nada até porque o Maracelo não tem o hábito de ser grosseiro a gente fala pras pessoas as coisas dentro de uma realidade aqueles que são ultra mega sensíveis às vezes podem se doer mas eu já respondi a uma pergunta se eu ficava feliz quando eu vi esse tipo de coisa evidentemente como brasileiro como um cidadão que mora nesse país e que acaba sendo obrigado a escolher dentre os carros que estão à venda no Brasil sejam eles novos ou usados mas são os carros que estão aqui eu me sinto na verdade muito decepcionado não me surpreende esse tipo de nota não me surpreende esse tipo de avaliação que quando você pega um carro desse você fica um dia dois dias uma semana você observa vários defeitos bobos que é falta de um mínimo de capricho é a falta de um mínimo de consideração com o consumidor brasileiro feliz eu não tenho como ficar não a única coisa a única ponta de satisfação que pode existir quando um carro desse é tão mal avaliado é que fica como prova para quem ainda tem alguma dúvida que o que nós falamos aqui isso também não é uma promoção pessoal não é a realidade é que tudo que nós fazemos aqui é em prol do consumidor inclusive aquele consumidor que não merece aquele consumidor que tem que se lascar porque é burro porque é safado porque é cãozinho de montadora você entendeu mesmo esse público quando tem acesso a um conteúdo aberto que eu publico aqui tem oportunidade de acordar mas o despertar eu já falei também lá no passado o despertar é uma coisa complicada porque as vezes você está com uma pessoa que lhe provoca um encantamento mas o momento do despertar não é fácil cabelão despenteado dependendo da pessoa um certo bafo então acordar não é o melhor momento do dia não mas se você não acordar o que mais você vai fazer se não dormir o restante da temporada então o brasileiro ele precisa acordar que não é possível que um carro vamos fazer isso não é ao vivo porque esse conteúdo graças aos problemas que eu venho enfrentando com a internet eu não tenho feito lives mas vamos lá vamos vamos no duster um carro que parte de monte o seu aqui um carro que vai partir de 95 mil bananas querósicas chegando aí no iconic porque quando se fala a partir de a coisa vai longe 113 mil reais é muita grana é muita grana a não ser que a pessoa não se importe é muita grana para a pessoa investir num carro tão inseguro como esse aí agora aquele que acha que tudo é um complô porque as outras marcas estão pagando teste estão pagando isso e aquilo cada um leva a vida da maneira como bem entende eu não podia deixar de fazer esse conteúdo eu confesso que na sexta-feira um tanto quanto aquecido porque foi tão bizarro ver esse resultado que eu acabei optando por nem gravar na sexta-feira porque sob uma emoção um pouco maior eu podia ser ainda mais crítico a esse carro é complicado Brasil é complicado tanto dinheiro investido para receber tão pouco de volta a gente a gente se vê no próximo programa um grande abraço deixa aí o seu like e vamos que vamos a gente se vê e vamos lá a gente se vê